Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia. O tema de hoje vai ser a cirurgia para varizes nas pernas ou varizes de membros inferiores, que é uma cirurgia muito realizada no Brasil e em todo o mundo, e por isso vai merecer a nossa atenção aqui hoje. Vamos lá então pessoal. Cirurgia de varizes. Para começar, o que são varizes? Basicamente, elas decorrem da insuficiência venosa, ou seja, o sangue tem uma dificuldade maior de retornar das pernas para a parte de cima do corpo, devido a um problema nas veias, nas válvulas que as veias apresentam, que ajudam o sangue a vencer a gravidade. E aí a minha circulação passa a apresentar uma estase, que é uma lentidão no fluxo sanguíneo pelas veias. E isso aí vai resultar numa dilatação do sistema venoso, que é o que a gente vê nas pernas de quem tem varizes. Os pacientes podem procurar um médico para tratar as varizes por alguns motivos, sendo os principais dor na perna, porque pode ter uma sensação de peso ou de queimação nas pernas, ou então por motivos estéticos, por achar que aquelas veias estão feias e a pessoa quer se sentir melhor e se livrar daquele problema. De qualquer forma, os dois motivos são muito justos e merecem todo o nosso cuidado. A anestesia para varizes normalmente pode ser de três formas. Anestesia local com sedação, raqueanestesia mais sedação, ou anestesia geral. E isso vai depender muito do tipo de cirurgia, de qual vai ser a abordagem feita pelo cirurgião, devido à gravidade do problema, se é o caso mais simples ou mais complexo. Essa insuficiência venosa pode ser superficial, pegando apenas as veias mais superficiais, ou pode ser mais profunda, pegando também a veia safena, que é uma veia um pouco mais profunda dentro da nossa perna. E aí, nesses casos, a cirurgia é um pouquinho mais complexa, exigindo uma anestesia à altura. Então, para começar, número 1, anestesia local com sedação. Se eu tenho, então, varizes mais superficiais, o cirurgião pode vir para mim e falar que a cirurgia vai ser rápida, tranquila, e que local com sedação é o suficiente. Nesses casos, eu pego uma veia no braço do paciente, ligo um soro, faço uma sedação, ou seja, eu aplico um sedativo venoso, a pessoa dá aquela dormidinha gostosa, e aí, quando o cirurgião vai anestesiar a perna do paciente, essa pessoa não vai sentir dor porque vai estar sedada. Então, quando é local com sedação, o cirurgião vai fazer várias anestesias locais em todos os pontos em que ele vai mexer para que o doente não sinta dor. O único desconforto que poderia haver é da própria anestesia local, que incomoda um pouco. E para isso vem a sedação. Um probleminha é que, mais para o final da cirurgia, é comum precisar virar o paciente de bruxo, de barriga para baixo, em decúbito ventral, que a gente chama. E nesse momento, eu não posso mais sedar muito o paciente, porque eu posso comprometer a sua respiração e colocá-lo em risco. Nesse momento, então, eu preciso deixar a pessoa um pouco mais acordada, e ela vai sim sentir algumas picadinhas da anestesia local nas pernas enquanto o cirurgião vai operando. E aí, eu vou precisar conversar bem com o paciente, para que ele saiba que vai ter um leve desconforto da anestesia local, mas que a cirurgia em si não vai doer. Vai ter anestesia. Vamos entrar agora, então, na minha segunda técnica anestésica, que é a hackeanestesia com sedação. Eu vou preferir essa técnica quando a minha doença venosa é mais profunda. Eu vou ter uma retirada da veia safena ao longo da cirurgia. E nesse caso, é um pouco mais complexo o trabalho do cirurgião. Nesse momento, eu vou estar melhor servido fazendo uma hackeanestesia com sedação, para permitir que o cirurgião faça um trabalho um pouco mais profundo, onde a anestesia local não chegaria tão bem, para dar o máximo de conforto para o paciente. Eu também posso usar a hackeanestesia mesmo em varizes mais superficiais, mas quando elas são muito numerosas. E aí, eu precisaria de muita anestesia local, porque eu tenho muita coisa para tirar. Nesse caso, é mais prático para o cirurgião, e é mais confortável para o paciente a gente fazer logo uma hackeanestesia. Com a hacke, naquele finalzinho que eu falei, se eu precisar virar de bruço o paciente, ele também vai ficar mais acordado, porque, de novo, eu não posso sedar muito uma pessoa com ela de barriga para baixo, porque eu coloco a sua respiração em risco, mas, nesse momento, não vai haver nenhum desconforto com a anestesia local, porque não tem a local, é apenas a hackeanestesia, que já dá todo o bloqueio da perna inteira do paciente, sem precisar de várias picadinhas. Então, a hacke tem essa vantagem de dar esse conforto a mais para o paciente. A terceira opção seria a anestesia geral, que serve para qualquer tipo de cirurgia de varizes, desde as mais superficiais até as mais profundas e prolongadas. Se o paciente, por algum motivo, não quer tomar hackeanestesia ou não quer ficar ouvindo as coisas, quer apagar completamente, a geral sempre é uma opção que nos dá segurança, porque mantém a respiração bem controlada do paciente e também vai fazer com que ele não sinta nada ao longo de todo o processo e só acorde no finalzinho. Então, a anestesia geral sempre está bem indicada. Mas, na minha rotina, na minha residência, quando eu anestesiava para varizes, o mais comum era fazer hacke com sedação para cirurgias maiores e local com sedação para cirurgias menores. A geral era uma técnica de exceção, como eu falei, quando o paciente não queria hacke, por exemplo. Então, em resumo, é isso. Se você já operou de varizes ou se está se programando para cirurgia e está com algum medo, comenta aqui embaixo e também não esquece o like, porque é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bacana. Me deu um trabalho para gravar isso aqui e aí seria uma grande recompensa contar com o seu gostei e com o seu like. Beleza? Nos vemos, então, no próximo vídeo e aquele abraço! Tchau, 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 tchau!